em Manaus. CBN Motors com Paulo Cruz. Olá, olá, muito bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso sábado acelerado no CBN Motors e no meio de um feriadão, né? A gente tá vendo aí amanhã, Mato Grosso do Sul, né? Celebra, eh celebra a sua criação, né? Foi criado lá em mil novecentos e setenta e sete, né? E aí hoje amanhã faz faz esse esse a gente vai celebrar a criação de Mato Grosso do Sul e no dia doze é a padroeira do Brasil, né? Dia de Nossa Senhora Aparecida e aí emendou esse feriadão segunda-feira a galera não vai trabalhar, tem gente que já não tá trabalhando desde a semana passada, né, Gamera? Pois é, rapaz. Já tá metendo o pé na jaca aí, já tá acelerando e aí gente tem que tomar muito cuidado nas estradas, tá? Porque tá fácil não, a gente tá vendo a quantidade absurda de acidentes que estão acontecendo, né? Então isso é muito sério, a gente precisa realmente eh cuidar, né? Cuidar porque eh a prudência na estrada faz parte da sua viagem, você não pode, não pode eh pensar em sair pra fazer uma viagem eh afobado, é afobado aí com com poxa, não sei, não quer virar estatística, né? Tá certo, Gamera, é isso mesmo? Positivo, procede, muito bom dia, turma, eh vamos falar aqui das novidades da semana desse mundo que a gente é apaixonado e eu também quero saber como foi as suas andanças pela Serra da Canastra, viu Paulo? Mas vou falar aqui que eu concordo com tudo que você falou, que tem que se cuidar mesmo, o pessoal tem que ter uma noite bem dormida antes de sair pra viajar no outro dia, ah e a viagem, né? O a estrada faz parte do seu caminho, então o importante é você chegar, curtir e tudo mais, celebrar a vida é o que importa. É, rapaz, a gente a gente precisa muito mesmo, né? Eu eu tenho viajado bastante, né, Gamera? A gente tem tem aí eh eu tenho tido aí uma umas experiências muito boas viajando principalmente aqui por Mato Grosso do Sul, tive lá na Serra da Canastra e vou já já falar dessa viagem, né? Porque daqui a pouco tem um repórter CBN, a gente vai falar depois. Eh e realmente foi uma experiência muito gostosa, a gente tá vendo que as pessoas estão viajando, né? As pessoas não parece que nessa coisa de ficar em casa, né? Já pra algumas pessoas já deu, né? Então algumas pessoas se cuidando, outras não se cuidando, né? Então eu tenho viajado, eu já tô viajando já quase três meses e não tive nada, não peguei nada, né? Tô tô limpão, mas eu sempre tomo meus cuidados. A gente viu que nesse feriado agora todos os atrativos de Bonito, Serra da Bodoquena, eh toda a região nossa aqui do estado, tudo lotado, você não tem vaga, né? Pra pra nada, né? Então, pessoal, você que vai tá decidindo, vai viajar agora, pô, show de bola, mas faça tudo com muita cautela, com muita prudência, né? Não vá, principalmente nas estradas, eh é necessário que você realmente, eh, vá e volte com segurança. Nada de virar estatística aí, porque senão, não rola. Mas, ô, Gamera, eu vou dar já uma pinceladinha aqui na, na, na minha viagem da, da Canastra, a gente foi a convite do Renato Perotti, que é um dos organizadores do Rali dos Sertões, e nós fomos com uma, um, com uma, uma tribo, né? Vinte e sete caminhonetes da Mitsubishi, pegamos, eu, eu tive oportunidade, Gamera, de pegar uma caminhonete totalmente zero. Eita, pegou. Totalmente zero. É bom, hein? Não, veio com todos os plásticos, as proteções, ela, de onde nós pegamos a caminhonete até a fábrica da Mitsubishi, dá mais ou menos uns dois quilômetros. Era o que tinha no domo da caminhonete. Eita, pegou. Então, foi uma oportunidade de, de realmente. Cheirou o plástico queimado, então. Cheirou, cheirou. Pegamos a caminhonete ali. Deu pra tirar a tinta do laco do motor. Cara, tirar os, os plásticos ali do estribo, então foi muito bacana. Nós saímos ali de, de Catalão, né? Onde tem a fábrica da Mitsubishi e rodamos aí um bocado até chegar na entrada da Serra da Bodoquena, da Serra da Canastra, né? Da Serra da Canastra. E fizemos uma viagem muito bacana. Tá muito seco aquela região, assim como a gente tá aqui no Pantanal, né? Falta de chuva total. Pegamos uma poeira absurda no caminho, né? Mas, assim, como a Serra da Canastra é um lugar alto, né? Você tem aquela cadeia de montanha, a gente ainda conseguiu atravessar alguns riachos com a caminhonete e foi muito gostoso, né? Foi uma experiência muito legal. E experimentamos a culinária mineira, que é outro, outro atrativo, né? Você entra naquela região. Sem dúvida. Eu sou, eu gosto muito do tal do torresmo, bicho. Torresmo e queijo. Eu vou falar, é o queijinho ali, Deus livre. Eu entrei com força no e o e o queijo da Canastra, né? Que tem todo uma um lance assim, poxa, aquela coisa do do queijo da da Serra da Canastra e eu fui até descobrir, né? Porque a gente tá com essa ideia de a gente avalia os carros com uma com uma experiência diferente. Claro. Então, o nosso negócio é mostrar um pouco da culinária, um pouco das paisagens e claro, mostrar o automóvel é que está nos levando até lá. E aí eu descobri que o o o queijo da Canastra, eles falam do tal do terroir, né? O pessoal que gosta de vinho. O que que é o terroir? Terroir não tem uma não tem uma tradução, mas é o conjunto do solo, do clima, eh das mãos que fazem o o o aquele produto, né? O vinho ou o queijo. Então, é todo esse conjunto e foi muito legal, né? A gente poder experimentar um queijo que é premiado mundialmente. Aí descobrimos que tem uma tipo um fungos, né? Na naquela região que só tem esse fungos ali na França e esse fungos ele interfere na produção do queijo e deixa o queijo, né? O queijo bom mesmo na Serra da Canastra, ele fica com um gostinho meio azedinho. Pensa no queijo bom, Odir. E aí e aí os caras ainda dava aquela pinguinha pra nós, né? Aí queijinho com um pinguinha velho do céu. Aí goiabada cascão. Então assim, né? A a viagem, ela já é possível, a gente já falou disso, né? Ela já é possível, mas você precisa fazer realmente com com muita cautela, com muito, muito e você vai numa boa. Já temos participações aqui do meu amigo Ricardo Leme, ele já está falando aqui uma notícia legal, nova Hilux dois mil e vinte e um chegando ao Mato Grosso do Sul. Lançamento previsto dia dezessete de novembro. Vai ver. Olha aí. Olha aí, novidade de primeira mão. Ninguém tinha essa notícia aí. Tá vendo? Ele já deu a data. Obrigado, obrigado, Ricardo. Eu não sei que como é que o pessoal da 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 Toyota vai ver isso com muito bons olhos, mas já temos aí cravado, né? A nova, aí a gente tá falando aqui quem está nos acompanhando no Facebook está vendo as imagens eh da nossa expedição pela Serra da Canastra. Então, muito gostoso isso. Tamo indo pro repórter, Valdir? A gente vai pro repórter CBN e já volta com entrevista, hein? Já voltamos. Bom, pessoal, estamos de volta, eu já quero dar aqui meu abraço aqui pra quem tá nos acompanhando. Olha só, meu irmão Bruno Souza Cruz, tá lá no Rio de Janeiro, nos acompanhando, Mário Salgado do Shopping Car tá aqui com a gente também, meu amigo Duda Ademir Gonçalves, Cleidson Lima, muito bom dia pra vocês. E agora a gente vai falar de um assunto importante, a pandemia mexeu com muita gente, né? Mexeu com o psicológico, mexeu com e mexeu também no bolso, né? Então algumas pessoas aí tiveram dificuldade em pagar suas contas, principalmente os profissionais liberais, né? Aquelas pessoas que dependem do comércio, teve aquele lockdown, né? Então complicou um pouco a vida das pessoas. E aí tem uma empresa, chama acho que a ZAPEI, né? E a gente vai conversar com o Caleb Mendes, que é o CEO dessa empresa, e ela tem um a proposta de ajudar as pessoas que estão com problema pra quitar suas dívidas junto aos DETRANS, né? É uma empresa credenciada, né? E a gente vai entender como é que funciona. Bom dia, Caleb, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Bom dia a todos os ouvintes aí também da Rádio CDN. Bacana, que privilégio tê-lo aqui. Então, Caleb, a gente viu que esses tempos aí, né? Muitas pessoas foram escolhendo as contas que tinham que pagar, né? Um pagava a escola, o outro pagava a conta do mercado, né? E às vezes a conta da da do né? Com o seu automóvel, ela vai ficando pra trás, né? E a sua empresa, ela tem um como é que funciona? Explica pra gente como é que funciona. Ela é uma facilitadora, né? Pra quem quer quitar sua dívida, é isso? Exatamente. É Paulo, né? Desculpa. Isso, Paulo. Paulo, exatamente. A nossa empresa, ela é uma uma facilitadora. A gente hoje é credenciado em mais de vinte e dois DETRANS, né? Então, a gente tem atuação aí em vinte e dois e a gente tem integração a todos esses DETRANS. E a gente tá aqui justamente pra facilitar a vida do proprietário do veículo, né? Hoje em dia, principalmente com essa pandemia aí, você até comentou que as pessoas começaram a escolher o que ela quer pagar, porque é realmente um momento difícil, né? Nesse momento, e principalmente lá em abril, quando foi logo o início dessa pandemia, as pessoas elas estavam muito mais preocupadas com gastos que são mais prioritários, né? Pagar a escola do filho, comida, algo nesse sentido. Só que débito de veículo, todo mundo tem que pagar em algum momento, né? A conta, a conta sempre chega. Pois é. E aí, num momento como esse, é, a ZAPEI, ela tem um papel ainda mais fundamental, porque por termos credenciamento nesse DETRANS e integração na base, a pessoa, ela pode ir até um curso de atendimento nosso ou fazer de forma online, né? É até preferível nesse momento que a pessoa faça de forma online, por causa da panelia. Ela coloca placa e RENAVAN no nosso sistema. Na verdade, hoje, o nosso sistema é um no Brasil que tá pesquisando só por placa, né? Então, porque nem, é até engraçado, nem todo mundo sabe o RENAVAN do veículo, né? Pois é. Mas a maioria das pessoas sabem a placa. Exatamente. E aí, ela pesquisa o nosso sistema por placa e ela consegue, é, escolher quais débitos ela quer pagar, né? Porque a gente consegue puxar todos os débitos do veículo, IPVA, seguro, licenciamento, infrações, enfim, tudo ela vai ter no nosso sistema, que é www.usezapay.com.br. Você pode ir no Google mesmo e colocar ZAPAY e aí já vai aparecer. É, ZAPAY, ó, pra quem tá nos ouvindo, é Z-A-P-A-Y, tá? Você coloca lá e, assim, é um serviço bacana, né? Porque como, como o Caleb tá falando, é, ele pode facilitar. Agora, vocês conseguem algum tipo de desconto? Como é que é essa negociação? Porque quem já tá, não, né? Já, já deixou de pagar, já tá no, já tá no sanhaço, como a gente fala, né? Como é que, como é que vocês conseguem facilitar a vida da pessoa? Como é que funciona esse, é parcelamento, dá pra ter desconto? Como é que é? Exato. Na hora que ela, ela, a gente puxa todos os débitos, Paulo, e aí, duas coisas boas podem acontecer, né? Se os débitos dessa pessoa ainda não venceram, o bom é que ela consegue pagar com desconto, é, desde a nossa plataforma, porque a gente já puxa da base do Detran com desconto e ela consegue ainda parcelar no cartão de crédito ou à vista ou em doze vezes, né? E a pessoa também, ela quer, ela pode pagar no boleto pagando uma taxa de serviço. Então, é, é, é excelente você pagar no cartão de crédito, principalmente se os débitos ainda não venceram, porque você pega esse desconto, porque as AP, ela paga à vista pro Detran, né? Ou seja, você não precisa esperar você pagar os doze meses lá pra você pegar o CRLV. E você, lógico, você paga uma taxa, né? De, de, parcelamento, essa taxa, ela variável, de acordo com a quantidade de parcelas que você escolhe, mas você ainda ganha desconto do Detran, então uma coisa basicamente compensa ali um pouco a outra, porque tem Estado que dá vinte por cento de desconto na multa, por exemplo, na estação, entendeu? Então, é, 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 a gente facilita muito, até porque a pessoa não precisa ficar buscando os débitos, hoje em dia, dependendo do Estado, você tem que entrar dentro dos sites do Detran e buscar um boleto, né? Que é a infração, aí tem que entrar dentro do site da Secretaria de Fazenda e buscar o IPVA, você não precisa ficar buscando os débitos do seu veículo e você ainda consegue pagar da forma como cabe no seu bolso, né? Legal. Esse é o ponto interessante. É, agora, tem gente que acha que, ah, não dá nada, eu vou atrasar aqui, não dá nada, mas o que que pode acontecer, por exemplo, a pessoa não pagar o licenciamento, não pagar a multa, o que que, quais as consequências disso pro, pro, pro motorista? Então, a, 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 a pior, vamos dizer assim, né? Já vamos pro pior dos, dos casos, é porque agora, é, 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 é esse o ponto, em algum momento todo mundo tem que pagar os débitos do veículo, não tem pra onde correr. Alguns governos, eles até postergaram os vencimentos, né? Então, isso é bom, porque se ainda consegue pagar com desconto, as multas demoram vencer, então se ainda consegue pagar com desconto, mas agora eles já começaram a fiscalização. Por exemplo, aqui no Distrito Federal, né, que é onde fica a sede das AP, é, começaram as fiscalizações agora em outubro. Então, quem não pagou, é, enfim, não, não tirou o licenciamento, né, não pagou o licenciamento, as multas que estão vencidas e tirou o CRLV, o carro ele já pode ter apreendido imediatamente. E aí, um dos pontos que o que o DETRAN aqui também tá indicando pra esses contribuintes, pra esses proprietários de veículos, é justamente nesse momento eles falam, ó, existe uma empresa que você consegue, é, facilita a sua vida, você consegue pesquisar os débitos aí agora, você já consegue fazer o parcelamento, justamente pra esse carro não ser apreendido, entendeu? Porque aí o carro é apreendido, você tem que pagar a diária do depósito e as multas, né, barra, os débitos em si, né? Aí a conta vai aumentando, né, a conta vai aumentando e aí fica aquela bola de neve e... Exatamente, aí a pessoa que já não tinha dinheiro por causa da pandemia fica só pior, né? É, então pessoal, se você tá nos ouvindo, né, ou tá nos assistindo aqui pelas nossas mídias sociais e tem gente que até eu há dúvida, né, pô, será que eu tomei a multa naquele radar, que a multa não chegou ainda, às vezes o endereço não tá atualizado no documento também, então tem uma série de questões. Então acessa aí, é, fala de novo pra gente o site, Caleb. É www.use, do verbo usar mesmo, né, U-S-E, ZAPEI, que é igual você falou, Paulo, Z de zebra, A de amor, T de pato, A de amor, Y, ZAPEI.com.br. Mais uma vez, ZAPEI.com.br. É só colocar a placa. Exato, você coloca a placa e aí você já consegue buscar todos os dez do seu veículo. Aí que legal, o pessoal tá viajando aí, agora, né, pegando a estrada e a gente fala, né, a manutenção do carro é importante, a saúde do motorista é importante, mas a documentação também é muito importante. imagina você tá numa estrada aí com a família viajando, você para lá, o cara te pega numa, numa barreira, né, e aí você vai colocar a culpa no, no agente de fiscalizador, que ele tá lá pra, essa é a função dele, né, você imagina, né, Caleb, você tá viajando, ô meu filho, encosta o carro aí, que tá cheio de dívida aqui, você não vai seguir não. Então, pessoal, faz parte também, né, você deixar aí a... Ah, legal, legal. Eh, Caleb, muito obrigado, né, pela, pelo teu esclarecimento, né, vou fazer isso chegando em casa, eu vou consultar lá os carros lá de casa, pra ver se tem alguma coisa lá, que a gente às vezes nem sabe, né, e é, e é importante realmente, né. Na maioria, na maioria às vezes, ninguém sabe que tem débito, né, até, até, é até engraçado que o, o pessoal do HP, que geralmente quando costuma pegar um Uber, a gente já consulta lá, mostra pro motorista, e o motorista fala assim, como assim que eu tenho débito? Eu falo, é, amigo, só, tá vendo aqui, ó, a gente consultando esse site aqui, você, você tem débito, é melhor você, você já parcelar logo, já pega o desconto, a maioria das pessoas nem sabem entender, e aí vão viajar e acaba dando problema, né, e a consulta hoje é fácil. Pois é, pô, online, né, você não precisa fazer nada, então, acesse aí, pessoal, use a pay.com.br e tire as suas dúvidas e, 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 e acerta as contas, viu, gente, acerta porque, como o Caleb falou, a fiscalização tá voltando, houve realmente um relaxamento, né, de, até prestação de casa, conta de água, um monte de coisa, o pessoal na, na pandemia ali começou a meio que, que evitar fiscalizar, porque entendi a situação das pessoas, mas, como a gente falou aqui no começo, né, Caleb, parece que o mundo já começa a entrar nos eixos, né, as pessoas estão viajando, estão saindo, então a vida parece que, né, a gente sabe de todo risco que a gente tem, eh, de, de, da, da pandemia ainda, mas parece que a vida começa a voltar ao normal e aí você também tem que normalizar as suas, os seus débitos, beleza? Caleb, Caleb, muito obrigado pela sua entrevista e vamos voltar a falar mais sobre isso, hein? A gente já tem o seu contato aqui, uma, 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 outra oportunidade e a gente volta a lembrar o pessoal desse serviço importante, tá bom? Vamos sim, eu que agradeço, Paulo, e obrigado aí aos ouvintes também. Muito obrigado, forte abraço. Pô, bacana, hein, Gamera, isso daí. Interessante, hein, hoje, esse seu site aqui, consultei meus carros, tem tudo em ordem, viu? Tudo em ordem, tudo em ordem, rapidinho. O Gamera é um cara, é um cara bacana, né, tá, tá tudo certinho. Bom, a gente tem muita novidade hoje também, tivemos aí lançamentos, né? Vamos ver o que o Ricardo Lehmann tá falando, da Toyota? Olha só, promoção de acessórios genuínos somente esse, essa semana em nossa rede de concessionárias, a Toyota, olha só. É, pá. Bom, o que ele tá dizendo aqui, ó, o Ricardo Lehmann é um, um cara toque dentro da Toyota, né, é, o cara que manda, depois da japonesada é o Ricardo Lehmann. Depois do do japonês presidente é o Ricardo Lehmann. Tá falando que tem promoção de acessórios pra revisão, né, pra quem for pegar a estrada, e aí já fico alerta, pessoal, na realidade todas as concessionárias, viu, Ricardo, a gente tem conversado com os concessionários, tem, tem tido um esforço muito grande das pessoas em manter o cliente dentro da da concessionária, dentro da oficina, então, pessoal, se você tá afim aí de fazer a revisão no seu carro, as concessionárias são uma excelente oportunidade, inclusive com o preço caindo, viu, Gameiro? É, então isso é muito bom. Outra coisa que o Ricardo fala aqui é da frota, né, dos carros de frota da Toyota, que agora também a Toyota disponibiliza, é, o aluguel de um carro pelo site, né, na empresa coligada aqui na Quinto. Entrou na, no rumo de deslocação também, a Toyota, né? Você tá vendo? Facilitando aí a mobilidade da galera, então é, é bem legal, viu, muito bacana. Show. Gabriel, vamos falar do, do, das novidades? Bora, tamo pronto. É, Onix, achei, o Onix é campeão de venda, né, disparado, a gente, a gente viu aí a, a Fiat Estrada. Eu ia falar com exceção, mês passado, né, que a Estrada conseguiu passar ele. Cara, impressionante, a, a Estrada, né? Ela. Vende, né? Vende, cara. O carro ficou muito bem ajustado, né? Quem tem gosta, defende, então a Estrada, ela deu uma decolada no mês passado. Com certeza. Mas aí o Onix já tá voltando aí pra, pra, pra liderança, né? Que é um produto muito bem acertado e a, a GM lançou duas versões, o RS, né, que é o nosso amigo Leo Zitor, do Top Speed, tá testando o RS e estacionou na garagem do Auto News barra CBN Motors, o Onix Plus, que é a versão sedã, o Midnight. Midnight já tem outras versões da, da, da Chevrolet, é um carro que é todo pretão, black, como diz o, né, o, o nome aí, meia noite, e é um carro muito bacana, muito ajustado, gostei. Peguei ontem só dirigir, né, quem tá feliz da vida é o Pedro, né, meu, meu, meu filho e meu assistente hoje no, no Auto News, né, e aí a, a gente pegou do mesmo dia, um Renegade, né, top, o Limited, com motor a gasolina, muito bacana, e o Onix Midnight. Ele falou, pai, eu falei, filho, qual que cê vai avaliar pra mim? No Midnight, né? No Midnight, claro. Não teve dúvida. Não teve dúvida, adorou o carro, né, tá apaixonado pelo motor, por tudo, então, muito, muito gostoso mesmo. Mas, como a gente tá avaliando, eu vou esperar o seguinte, eu vou testar, o Gameiro vai testar, e aí a gente, como a gente já falou do lançamento do carro, a gente vem falando das impressões, que eu acho que o que mais interessa a você, né, é as, o lançamento, se você quiser consultar as minhas mídias sociais, Auto News TV, consultar o Tabuleiros Garage, né, Instagram, Facebook, YouTube, cê vai achar tudo. Então, a gente já tem a matéria de lançamento. O que a gente gosta de passar pra vocês, é o que a gente acha do carro, porque aí fica aquela, aquela situação assim. Uma coisa que a gente ficou, ficou devendo o lançamento, né, Paulo, foi o preço, que também não tinha sido divulgado. Exatamente. E agora já temos, já. Então, fala aí. Então, fala aí. O Onix RS, aí, a partir de setenta e cinco mil quinhentos e noventa, e o Plus Midnight, oitenta e um mil trezentos e noventa. Lembrando que é na versão, né, na Premiere, né, então somente nas versões top. É, ele é baseado na, na, na LTZ, né, então ele, o, por exemplo, o, o Midnight, eu só senti falta de alguns mimos que eu adoro. Já sentiu falta? Já. No Premiere. É mesmo. Sabe o que que é? É, o espelhamento do celular sem cabo e o, ah, o carregamento do celular por indução. Hum, que coisa. Aliás, eu vinha para, para a CBN, eu falo assim, ó, o que que seria melhor? O que que eu imagino de um carro no meu melhor mundo? Algumas coisas que eu gosto muito, por exemplo, motor turbo e econômico, tá? Que você tem aquela pegada, economia de combustível. Um outro detalhe que eu gosto muito, carregamento por indução do celular. Você entrou dentro do carro, você colocou ali, não plugou nada e o espelhamento do celular sem fio. Então, eu acho que isso é algo, e não vou falar, não tô falando aqui de de segurança, dos airbags, controle de estabilidade de tração. Tô falando dos mimos. Então, hoje, assim, e no, e vidro de um toque, ar digital, isso aí também, já, já foi. Espelho eletrocrômico, isso já é comum, mas desses novos equipamentos, o que eu gosto muito hoje, que quando eu testo um carro, que eu coloco meu celular no console e ele já carrega, né? Onde eu acesso a central multimídia, sem precisar plugar cabo, cara, isso é um confuso. É uma realidade. Não, é um. Tem que ter, já faz parte, tem que ser item obrigatório isso aí. Direção, quer ver outra coisa que a gente pôr direção elétrica, a eletro, primeiro a gente tinha direção hidráulica, e quem dirigiu, sou da geração, o Gabriel também, gosta de de carro, manobra, aí você para manobrar uma Brasília, parada, você fazia uma força. Tinha que ficar sempre dando aquele toque no embreagem pra balançar o carro. O cara tinha que ter braço, velho. E aí, veio a direção hidráulica, aí depois veio a direção eletro-hidráulica, era hidráulica com assistência elétrica, e hoje tem a direção puramente elétrica. Gente, ainda tem uns botãozinhos que você aperta no painel, que parece até que não tem nada. Parece quebrado, parece que está solta a direção. Você consegue dirigir com uma comodidade, um conforto muito grande. Então, eu assim, ainda vou, ainda vou fazer uma matéria, Gamero, vou fazer até, eu vou até propor pra gente fazer junto. Qual é hoje o carro ideal? O que, o que um carro ideal tem que ter? Tem que ter. Né? Qual e qual e será que existe esse carro ideal no mercado? Claro que você pegar um carro de trezentos, quatrocentos mil, você vai achar tudo isso, eu tô falando um carro normal, né? Ah, eu testei lá o Renegade, eu adorei o carro, fui com ele pra Serra da Bodoquina, pensa num carro ajeitado, cara. Botei na estrada o Duster. Falei qual? Você falou Renegade. Renegade, o Duster, cara, peguei ontem. Rapaz, é... É muito carro, né? É assim mesmo. Cara, eu testei o o o Duster, que carro gostoso. Fizemos uma andança, não pegou nada no chão, carro bom, porta-malas, espaçoso, gostei bastante. E aí eu fico falando, o que que faltaria nesse carro pra ele ser ideal? Esse tipo de esse tipo de detalhe. Verdade. Você pega um o próprio Renegade, ele não espelha o celular se você não plugar, tem que plugar um cabo, falta a indução. Você pega um Onix, o Premier, você tem tudo isso. Então, pra mim, o Premier, assim como o Tracker, tá muito próximo de você achar o que você precisa dentro do carro. Mas eu respondo qual é o carro ideal, já, de cara. Sem pensar. O seu. Não, é aquele que cabe no bolso, exatamente. É aquele que te serve, aquele que te leva pra trabalhar, pro seu lazer. E o mais importante é o que cabe no bolso, né? É. Cabe no bolso. Não, mas vamos falar assim, situação ideal. O Júnior, o Moisés Nogueira, tá nos assistindo lá de Anápolis também, privilégio. E o JB, o Júnior Barbosa, que é um grande parceiro, o Júnior Barbosa, rapaz, é. Falou em carro ré e ele apareceu, né? Falou, foi só falar em direção de Brasília, já apareceu. Carro ré no bom sentido, hein? Pelo amor de Deus. E o que eu acho bacana, assim, o o algumas lojas, a gente tem a V8 também, né? Do Tato, do Delson, né? São lojas que que como eu fico alegre, Camilo, quando eu vejo um uma Paraty, um Fusca. Tudo no tempo, né? Ah, lá na V8 agora eu vi lá no, tem um Fusca com com ar-condicionado. Aí, ó. O Júnior Barbosa, se você acessar agora lá o site JB, eh, JB Garage. JB Garage. Cara, você vai achar cada louça, né? Tudo no tempo, né? Tem as lasanhas e tem as louças. Mas o Júnior, assim, cara, ele, ele tem uns carros, e aí, é, é legal. E aí você vê o preço de um, de um carro desse, é o preço de um, de um popular zero. Só que você entra, ele tem uns Opalas, velho, umas máquinas lá, que vou te falar uma coisa, é show de bom. Vou te falar o que um cliente falou esses dias pra mim, ele falou, cara, sabe qual que é o, o, a porcaria que quando esse carro, né, que era do ano, eu não tinha condição, agora que eu tenho condição, o carro já não é mais do ano. Aí o cara fica nesse dilema, se ele compra um carro do ano, ou compra o sonho dele, que foi lá nos anos noventa, anos oitenta. É engraçado isso. É, e a, e a satisfação de você andar com um carro, que ele foi icônico, que marcou a sua vida, Gameiro? Eu, eu, a gente. Você faz muita amizade, viu? Nossa. Já falo isso, com um carro antigo por aí, faz muita amizade. É, pô. Ah, e o, e o Mário Salgado tá falando aqui, ó, se você quiser achar, achar uma dessas louças, e o, inclusive os carros do JB, do Tata, estão no Shopcar. Então, acessa aí, ó, shopcar.com.br. Todas essas lojas estão lá. E o legal do Shopcar, fazer um jabazinho aqui pros meus amigos, é que você pode pesquisar por carro antigo. É. Você vai selecionando. É pela categoria lá, né? Você vai filtrando as buscas, aí, quando eu, eu, parece que eu fico uma criança babando, assim, né, quando eu vejo os sites. Eu tenho esse defeitinho também, ah, tô fazendo nada, o que eu vou fazer? Já acessa o Shopcar ali, e começa a ver os carros que tem, fico lá olhando e viajando. Beleza. Vamos dar uma faturada? Bora. Bora lá. Pessoal, estamos voltando, né? Daqui a pouco a gente vai falar oitenta anos da Jeep, né? A gente vai falar isso daqui a pouco, a gente vai falar uma notícia primeira, depois do Repórter CBN, a gente vai falar dessa marca importante, oitenta anos da Jeep no mundo, que bacana. E olha só, pessoal, a gente tá falando aqui de comodidade, né? De carro legal, tal. E câmbio automático? Você gosta de carro com câmbio manual ou com câmbio automático? Você tá nos assistindo aqui pelo Facebook, já deixa aqui a sua, a sua opinião. Carros manuais ou câmbio automático? Hoje a gente sabe que a maioria dos carros vendidos, carros novos vendidos, já são todos automáticos, né? Eu acho que é uma tendência que daqui a um tempo, só os mais puristas, aqueles carros que tem carros assim mais de coleção, é que vão ter um câmbio manual na na sua garagem. Um minuto? Dois minutos? E e as pessoas vão realmente gostar de carro, estão preferindo carros com câmbio automático. E a Mercedes já declarou o fim, né? Do câmbio manual, pelo menos os seus carros, né? É uma estratégia da empresa, ela viu que realmente a procura tá praticamente, é só quem tem um Mercedes de alta performance quer sentir a troca de marcha, aí tudo bem. Mas eles falam o seguinte, até, olha só que interessante, os carros, aqui no Brasil a Mercedes já não tem carro com câmbio manual, já começa por aí, né? Mas eles vão reduzir o seu portfólio de produtos, né? E ainda vão colocar o seguinte, ó, até dois mil e vinte e cinco, quarenta por cento dos seus carros vão ser com, vão ser híbridos ou elétricos e até dois mil e trinta, setenta por cento dos seus carros, sem transmissão manual e tudo carro elétrico. Olha que interessante, né? Então é uma tendência que a gente tá vendo, a Mercedes, pelo menos na sua linha, ela já falou que não vai mais ter carro com câmbio, com câmbio manual, né? E até porque o câmbio automático hoje é muito bom, né? Hoje você tem esses câmbios de nove, dez, marcha, câmbio tipo CVT, então são câmbios que te dão muito conforto e economia e eles quase não quebram, né? Que quebrou hoje é câmbio manual, que pega uns uns oreiudo que fica trocando marcha errado e aí o câmbio quebra, mas carro manual realmente é câmbio automático realmente ele não tá quebrando, então temos aí você que vai comprar carro zero, de preferência compre com câmbio automático, direção hidráulica, elétrica, ar-condicionado, pacote, então depois você não consegue vender, tá bom? Fica a nossa dica aí. Pessoal, a gente tá indo para o repórter CBN e já voltamos para falar do jipe oitenta anos da marca no mundo. Estamos de volta para falar do nosso, da nossa paixão aqui, né? Que são as as máquinas que se movem sobre rodas e essa semana teve um evento muito legal, eu tava viajando, mas eu assisti a coletiva depois que agora os nossos eventos são todos assim virtuais, né? Então a gente vai ver e te dá a oportunidade de você assistir a coletiva depois. Então eu fui um evento da jipe, a jipe que olha só gente, completa no ano que vem, é oitenta anos de criação, foi criada lá na primeira guerra, na segunda guerra mundial, né? Como aquele veículo militar que levava as tropas, atendia os soldados nos campos de batalha. E depois que acabou a guerra, a jipe ela se popularizou pelo mundo, né? Então, pô, olha que legal, vai completar aí, é, seus oitenta anos, isso é muito interessante. É, e olha só pessoal, é, o que que, o que que, o que que é legal isso? A Fiat, a, a Fiat, né? O grupo FCA, é Jeep Chrysler Automobile, que engloba também as marcas, é, da Jeep, Jeep e Ram e Dodge também, é, anunciaram algumas boas novidades. Primeiro carro que foi lançado foi o, o Renegade Moab. Moab é um, é um deserto que tem nos Estados Unidos, e em homenagem a esse deserto, fizeram essa versão do Renegade Moab, que é o SUV a diesel mais barato do Brasil. Ele já vem bem equipado, né? Um carro que, pô, só de ter o motor, que eu, na boa, Gamera, eu gosto muito do... É bem acertado, né? Com a transmissão automática, com a autorização do Compass e no Renegade. No, no Compass, ele, esse motor é excelente. No Renegade, ele fica melhor ainda, que o Renegade é mais leve, né? Então, fica muito bom. E aí, esse, esse modelo, ele tá sendo oferecido promocionalmente a cento e trinta e dois mil seiscentos e noventa, tá? E o preço normal dele é cento e trinta e nove seiscentos e noventa. Então, tem esse desconto aí, pras primeiras unidades. Como a gente já falou, ele é equipado com motor dois ponto zero turbo diesel, cento e setenta cavalos e trinta e cinco milígula sete quilos de torque, câmbio automático de nove marcha, tração quatro por quatro, ele tem aquele seletor de terreno, né? Que você tem quatro modos, é, pra você colocar pedra, areia, né? É bem legal isso. Ainda tem o HDC, que é o Hill Descend Control, que é um controle de descida. Quem já usou isso, sabe que o que eu tô falando é muito legal. E também, eh, tá oferecendo aí a nova central multimídia, a U-Connect de sete polegadas. Tem a Dual Zone, então, é um carro muito bem equipado, vem com alguns detalhes do Trailhawk, né? Que é o, a versão top de linha, né? A roda de dezessete polegadas, tem aqueles ganchos de reboque, então, é um carro muito, muito legal. Quem tem um Renegade a diesel, é importante a gente falar, gente, é, tem muita gente, ah, Renegade, né? Fica fazendo brincadeira, cê tem que entender pra que que serve o carro, né? Qual é a proposta do Renegade? É ser um off-road como um Wrangler? Não. O Renegade não tem essa, não tem essa pretensão. Essa pitidão toda. Pois é, gente. Tem que ter noção. É, e se você dirige o carro dentro da, do que ele usa, da forma como ele se propõe ser usado, você vai ser muito feliz, cara, tenho certeza. E o legal também, Gamero, que a Jeep, ela falou de uma, de uma novidade, né? Que chega no ano que vem, um futuro SUV de sete lugares. O pessoal falou assim, ah, vai ser um, um Compass anabolizado. Não. A Fiat falou que não se trata de um Grand Compass, né? Eu só falo, ah, vai ser um, é, vai ser um carro totalmente novo, desenvolvido para o Brasil, né? Então, isso é muito importante, o design, né? A, toda, todo o carro vai ser desenvolvido aqui. Deve vir com a nova motorização, que o grupo FCA já tá, já tá, já tá. Já tá em teste, né? Já tá em teste, né? Motor um ponto três, turbo, flex, né? Que vai render aí, deve render em torno de cento e oitenta cavalos. Então, é realmente, vai ser um motor, vai ser um motorzaço. Quando esse motor chegar no Renegade, no Compass também, puxa, vai ser muito legal. E esse carro, né? Ele vem pra competir ali, ó, a gente tá botando ele lá em cima. Toyota SW4, Trail Blazer, né? Então, esses modelos mais luxuosos, claro que vai custar também, eh, vai ser um carro pra custar caro, acima de duzentos mil reais com toda a certeza, né? Que o Compass Top já, 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 já passa, né? É, já, já passa ali um pouquinho de duzentos mil reais, né? Mas vai ser muito legal. Então, tem boas novidades da Jeep, eh, vindo por aí e eu realmente, eu tô muito feliz com isso, né? Que é uma marca que eu curto, né? Tem toda essa história que a gente sabe, então vai, vai fazer realmente bastante sucesso. Eh, a gente tá falando aqui, a gente falou de, e ainda tem o Compass e o Renegade que são, são híbridos, né? Elétricos. É, já saiu lá na Grin já tem, né? Já tem as, ele, ele, ele híbrido, né? Que vem um motorzinho gasolina, eh, flex, no caso, né? E o motor elétrico. Então, esses modelos também chegam aqui no Brasil, pode ter certeza, ano que vem vai ser, eh, muito importante para a Jeep. E falando em elétrico, o elétrico tá em alta, né? Pra gente já caminhar aqui pro fim do programa, os carros elétricos estão vendendo bastante, só pra gente ter uma ideia, eh, eles cresceram, comparado o primeiro semestre de dois mil e dezenove com o primeiro semestre de dois mil e vinte, cresceram duzentos e vinte um por cento. Enquanto todo o mercado caiu aí trinta, quase quarenta por cento, os híbridos e os elétricos subiram duzentos e vinte um por cento. É muita coisa. Bastante. E também não tinha muita opção antigamente, né? Você pegar a galera do híbrido aí entrou mais esse ano mesmo, né? Então, isso explica essa alta exuberante. Pois é, o problema ainda continua sendo o preço, né? A gente tem carros aí com cento de duzentos e seiscentos mil reais, você não vai achar um um elétrico por menos do que isso, né? Mas, ainda assim, eles têm crescido bastante, né? O que é interessante, a gente, eh, ver as as barreiras, né? Por que que o elétrico ainda não cresce mais, como acontece em outros países, principalmente na Europa? Aqui ainda falta estrutura, falta os postos elétricos, né? Então, ainda falta tudo isso. Mas eu ainda continuaria apostando mais no etanol como uma fonte renovável. Mas esse é um assunto por uma, por um... Um outro bate-papo. É, um outro bate-papo. Um outro dilema. Só pra gente ver, entender aqui, ó, os preços, né? O Renault Zoe, que era o carro mais barato, né? Eh, custava cento e quarenta e sete mil, o carro eletro, a Life, o Renault Zoe, Life, custava cento e quarenta e sete mil, novecentos e noventa. Ele foi pra duzentos e três mil reais. Um aumento aí de cinquenta e cinco mil reais, né? Isso é que atrapalha, eh, a vida dos carros elétricos, os preços, os postos de abastecimento, então isso aí que dá uma, dá uma, dá uma atrapalhada. Só pra gente falar aqui dos seus concorrentes, todos acima de duzentos mil reais, ó, Nissan Leaf, eles são totalmente elétricos, tá? Não são híbridos. Nissan, Nissan Leaf, duzentos e nove mil, novecentos e noventa. Duzentos e dez mil. Chevrolet Bolt, duzentos e vinte e três mil, oitocentos e noventa. E o Jack IEV60, duzentos e dez mil. E todos eles têm uma autonomia maior do que o Renault Zoe, né? Não sei o que aconteceu pra ele subir tanto, a gente sabe que tem preço de dólar, tem, né? Todo, todo problema que a gente tem hoje, é, de, 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 desse câmbio, né? Tudo subindo muito no Brasil, mas assim, é, realmente, são carros que são carros. Mas a gente fala depois disso, semana que vem, a gente promete um programa também bastante recheado de novidades. Bom, bora? É isso, bora então. Vamos embora que já falamos muito, tá chegando aí Luciane Mamoré, com Viva Casa, pra você acelera também no mundo da decoração, do paisagismo, da arquitetura. Beleza, pessoal? Obrigado por sua companhia, até o nosso próximo encontro. Valeu, até semana que vem. CPN Motors, com Paulo Cruz.